Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Começamos com a primeira informação. O ex-presidente da República de Timor-Leste critica a deslocação do presidente do Parlamento Nacional e da sua equipa à Áustria. Fiquei surpreendido que o senhor presidente do Parlamento Nacional, no meio da pandemia, da situação política bastante incerta, achou por bem executar uma viagem internacional. Uma situação de pandemia, que ainda é muito grave na Europa, tem aumentado. Portanto, é uma questão de segurança, de saúde pública. Mas, por outro, dada a situação nacional, não me parece que seja tão importante e indispensável que o presidente e vice-presidente do Parlamento Nacional se deslocasse a uma reunião parlamentar na Áustria. Eu, pessoalmente, tenho tido inúmeros convites importantes para me deslocar aos Estados Unidos, Europa, e eu tenho recusado. Em parte, por questões de segurança, mas, em parte, não acho correto, ético, em que a situação em Timor-Leste, perante a pandemia, a crise económica, exige presença de líderes, no dia a dia, para falar ao povo, nós nos ausentamos do país. Além dos custos, os bilhetes hoje são caríssimos. Vamos ver quanto custou ao Tesouro Nacional esta viagem do senhor presidente do Parlamento. Horta diz que há necessidade de reforçar os elementos da polícia na fronteira. Contudo, não concorda com a retirada da PNTL e colocam-se as forças armadas. Quanto a possível decisão do governo de alterar uma política que foi iniciada ainda no tempo de um treta, em 2000, e, sobretudo, na independência, em que a gestão da fronteira é feita pela nossa Polícia Nacional, para a qual foi treinada? Treinada do ponto de vista de segurança operacional, treinada em termos de como gerir problemas numa fronteira. Porque não é só colocar as forças militares. É preciso muito tacto, muita política, muita diplomacia, para gerir fronteira com um país vizinho. E, portanto, não concordo nada que sejam as forças armadas a passar a fazer toda a gestão da fronteira. Nenhum país democrático faz isso. E nós temos excelentes relações com a Indonésia, temos ótimas relações de cooperação fronteiriça, desde 20 anos, sem haver qualquer problema. Sem dúvida que, havendo necessidade, perante a situação atual, em que é necessário reforçar a PNTL, primeiro reforçamos com meios logísticos, com viaturas, com night vision, com equipamento, comunicação, condições de vivência, materiais boas para eles, garantir total mobilidade, operacionalidade. Não sendo o suficiente, colocamos as nossas forças ao longo da fronteira, mas afastado da linha da fronteira, uma distância a ser estudada, só para apoiar a PNTL, a Polícia da Fronteira. Portanto, eu não concordo se a intenção é retirar a PNTL da gestão da fronteira, imigração e entregar as afastelhas, não concordo. Nunca ninguém teve a cortesia de vir conversar comigo como ex-presidente, ex-ministro brasileiro, ex-primeiro-ministro. Conheço a fronteira como o dedo das minhas mãos, conheço a Indonésia bem, lido com a Indonésia há 40 anos e conheço a sensibilidade da Indonésia e ninguém, a nível do governo, o Ministério da Defesa se preocupou, da cortesia, de vir ouvir a minha opinião. Fiquei surpreendido e preocupado. Em Moçambique, este João, 14 anos, perdeu quase um terço do ano letivo 2019 e 2020 por conta do tabu em torno da menstruação. Esta situação impediu-a, entre outras coisas, de ir à escola. Hoje, a aula é diferente nesta aldeia do centro de Moçambique. é uma aula de costura muito especial. Eu ensino a fazer e penso. Sim. Por quê? Porque outras meninas não estão indo à escola quando as meninas já estão misturadas. Em 2019, eu comecei a fazer a misturação, só que estava a faltar muito antes na escola. mas 2020 e 2021 comecei a fazer sozinha, penso. Pensos reutilizáveis porque por estas bandas não há acesso a artigos de engenharia íntima e muitas alunas faltam à escola por vergonha ou tradição durante o período. Segundo os costumes e tabus, então quando as meninas estiverem nessa situação, então conseguimos se fosse uma coisa assim estranha que já não podia ir na escola. Um número muito elevado se um ainda tal crianças não conseguiam terminar o ano. Então esta componente vem colmatar ou para trabalhar no sentido de reduzir os eventos que colocam as meninas fora do sistema de educação. Tem outras meninas que costumam faltar na escola quando estão no período. ainda para não faltar nós costumamos mandar cozer pêncil. É positivo porque elas mesmas que foram formadas já conseguem também ensinar as outras meninas das comunidades para fazerem o mesmo tipo de pêncil utilizáveis que não não terem o material como receberam os primeiros kits mas já faziam com o material local. No tempo que eu estava a ir comprar pêncil no mercado mas esses pêncil que eu estou a usar agora não tem diferença. Esses pêncil que nós estamos a mandar cozer se eu sair da escola eu costumo tirar e lavar e por outro esse que eu tirei e estender. Pequenos gestos com grande impacto na vida de muitas futuras mulheres. Milhares de bolsonaristas saíram às ruas de Brasília erguendo as cores da bandeira nacional verde e amarelo. A manifestação mostrou-se pacífica apesar das ameaças lançadas pelo presidente Zair Bolsonaro. O nosso presidente está lutando pela nossa liberdade pela manutenção da democracia no Brasil que alguns ministros do STF estão interferindo nos outros poderes e nós viemos aqui para apoiá-lo nessa luta porque hoje também nós comemoramos 199 anos da independência do Brasil. Nós entendemos que nesse momento por conta de todas as arbitrariedades do STF só os militares poderão restabelecer a ordem e a democracia no nosso país e nós apoiamos que o presidente tome todas as medidas necessárias para restabelecer a democracia no país mesmo que precise invocar o apoio dos militares. dos militares. Então nós queremos que o mundo saiba que o povo brasileiro apoia o presidente Bolsonaro. Eu não vejo como é um protesto mas é uma manifestação do patriotismo hoje é dia 7 de setembro e para nós simboliza uma nova independência do Brasil é um resgate dos valores da família da pátria e da religiosidade e da religião de cada um manter esses três pilares da humanidade e do cristianismo. Esse cartaz aqui está em inglês para que ele possa alcançar outros países que é a língua mais falada pelo menos a que mais as pessoas entendem no mundo inteiro é o inglês então gostaria que fosse para o mundo que ninguém interpretasse mal este dia 7 de setembro e o que o nosso presidente Jair Bolsonaro está fazendo pelo Brasil. Eu quero ver o cartaz em inglês porque nós queremos que essa imagem corra ao mundo queremos que todos entendam que isso está acontecendo agora que isso não são imagens do passado e por isso nós colocamos até a data para que todos possam saber que são de agora e que estão tentando tratar dos problemas atuais do Brasil. Entendo que esse protesto essa manifestação é a maior que o mundo já viu nenhum outro presidente nem Getúlio Vargas nem Hitler nem ninguém teve o apoio popular que tem o Bolsonaro e essa é a manifestação máxima eu entendo que que é realmente a maior do mundo até agora. O protesto pode ajudar o Brasil com o apoio de todos os outros povos que desejam a liberdade que entendem o que significa um regime de medo um regime de terror então nós queremos que todos no mundo principalmente as nações civilizadas entendam e ajudem o Brasil apoiem o Brasil a entrar na linha dos países digamos com mais liberdade O primeiro ministro de Portugal exigiu cooperação e partilha de informação entre os diferentes serviços e forças de segurança nacionais A existência deste sistema de segurança interno é absolutamente fundamental para assegurar a troca de informações e também a ação coordenada no respeito pela competência própria de cada um creio que a lei hoje já não deixa as zonas cinzentas que permitam ter dúvidas sobre o que compete a cada qual mas que todos temos a certeza que cada um exercerá melhor as suas funções se o fizer de uma forma coordenada articulada com os demais forças e serviços de segurança não há aqui espaço para a concorrência há espaço para a cooperação bem sei que nos habituámos todos a dizer que informação é poder mas há uma parte que falta completar desta frase é que quanto mais a informação for partilhada melhor cada um exerce o seu poder próprio é assim no território nacional e é assim cada vez mais tendo em conta que estando nós inseridos na União Europeia sendo nós parte do espaço Schengen cada vez mais as questões de segurança conhecem menos fronteiras e por isso esse exercício de cooperação de troca de informações de partilha de informações cada vez mais tem que desenvolver também a nível internacional nós não sabemos nada se não tivermos a partilha de informações com os outros e os outros naturalmente só partilharão informações connosco se nós partilharmos as informações que dispomos com aqueles com quem queremos cooperar o novo secretário geral do sistema de segurança interna de Portugal Paulo Viseu destacou o lugar cimeiro que o país ocupa na segurança considera que podem ser testados sistemas e planos operacionais Já servi nas informações já servi na defesa vou servir agora na segurança interna espero ser uma mais-valia para todos potenciando sinergias e trabalho conjunto no respeito das capacidades e talentos de cada força e serviço juntos cá dentro somos mais fortes no contexto europeu e internacional sobretudo tendo em vista a revolução digital em curso e uma certa agitação geopolítica que assistimos e que naturalmente tem consequências a nível de segurança interna tenho a segurança como um ativo estratégico da sociedade e da economia e estou ciente de que Portugal está em muito bom lugar estou também ciente que não podemos considerar esta vantagem competitiva como um dado adquirido pelo que é em tempo de mudança securitária que se podem testar sistemas e planos operacionais em Portugal o coordenador do processo de vacinação contra a covid-19 defende que os manifestantes negacionistas precisam de uma lição de democracia garante não receber qualquer agressão apesar de estar só proteção policial ninguém é obrigado a ser vacinado portanto as pessoas que querem ser vacinadas deviam passar tranquilamente pela porta para serem vacinadas e deviam sair tranquilamente pela mesma porta depois de serem vacinadas não têm que ser molestados ou amedrontados ou de alguma forma de harassment da perseguição psicológica e coação psicológica sobre essas pessoas houve miúdos que foram tomar as vacinas naquele momento em que quando iam passar esses manifestantes diziam lá vai mais um morto isso é uma pressão psicológica isso é a coação psicológica isso não deve ser feito isso não é democracia portanto eu acho que essas pessoas têm que ter uma lição de democracia agora manifestarem-se claro que sim podem se manifestar desde que a manifestação esteja de acordo com as regras democráticas do sistema que é um Estado de Direito em que nós vivemos estou super tranquilo nunca nunca tive receio pessoalmente não fui eu que pedi a proteção a proteção foi uma foi uma avaliação da ameaça feita pelos nossos serviços que depois acharam que eu devia ter proteção porque a excitação dessas pessoas nos grupos e nas redes sociais passou para o lado o limite do que seria a retórica normal mas nunca me sentia ameaçado fisicamente nem nada disso o coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19 de Portugal considerou que daria um péssimo político ao contrário diz sentir-se perfeitamente realizado enquanto militar entre a política e o militar eu quero tentar distinguir estes dois campos o campo político é um campo em que as pessoas que servem na política são pessoas que realmente têm um caráter nobre que estão a servir à comunidade e esse é o princípio que deve ganhar a política os militares também têm um princípio nobre que servem à comunidade e até prometem se for necessário dar a vida pela própria comunidade portanto eu sinto-me realizado enquanto militar porque os meus princípios os princípios que orientam a minha entrega à comunidade são até à minha própria vida portanto sinto-me perfeitamente realizado a dar digamos o meu contributo desta forma enquanto militar portanto não sinto necessidade de o dar enquanto político primeiro porque não estou preparado para isso acho que daria um péssimo político e também acho que nós devemos separar o que é militar do que é político porque são campos de atuação completamente diferentes são preparações diferentes são maneiras de estar diferentes e não devemos misturar isso e portanto se no passado houve essas misturas e houve a necessidade dessas misturas isso é o passado nós temos uma classe política muito desenvolvida estruturada a democracia está estruturada e a democracia terá os seus caminhos e encontrará sempre as suas soluções eu acho que não há necessidade de nenhum militar vir para a política o vice-almirante Gouveia e Melo prometeu abandonar o camuflado quando o combate a Covid-19 for ganha eu vou despir este camuflado quando sentir que de alguma forma ganhamos a guerra ou pelo menos não a conseguimos fazer melhor em princípio será quando se atingir os 85% as segundas doses ou quando alguém disser que já não é já não sou necessário na task force e nesse dia também vou despir o camuflado porque acabei a missão mas até lá não quero dar esse sinal de descanso nós nós só devemos descansar no último dia não devemos descansar 10 dias antes nem 15 dias antes nem 2 semanas antes e enquanto não tivermos todos com a segunda dose todos os 84 85% da população com a segunda dose há um trabalho a fazer que é retirar espaço de manobra ao vírus e esse espaço de manobra compete a duas entidades por um lado ao Estado a fornecer as condições para que isso aconteça e por outro lado aos portugueses a virem ao processo de vacinação e contribuírem também para retirar esse espaço de manobra ao vírus foram as informações geradas nesta edição até a próxima a próxima